Anitta é famosa. Existe uma diferença muito grande entre sucesso e fama. As músicas são horríveis, ela não canta nada, shows dela são pavorosos. Após Anitta ter batido recorde no Spotify de número 1 mundial, começou a vir polêmicas sobre esse recorde e um produtor musical chamado Regis Tadeu, detonou Anitta de todas as formas. Deixa o like, acompanhe os fulachos. Faz o sucesso, que nem quando eu meto o pau no som da Anitta, que é uma das piores coisas que existe na história da humanidade. Ah é? Vai fazer o sucesso que ela faz? Claro que não. Pra que eu vou fazer o sucesso que ela faz? Pra que? Não, cara. O que tu acha que ela é uma das piores? Musicalmente falando, as músicas são horríveis. É 100% de aproveitamento zero. As músicas são horríveis, ela não canta nada, shows dela são pavorosos. A apresentação que ela fez do Rock in Rio foi uma das coisas mais constrangedoras de todos os tempos. E é uma artista que tem uma assessoria que fica bombando o tempo inteiro os grandes portais de comunicação com o tipo de sucesso que ela não tem. Mas por que que cola na sociedade? A sociedade vai no show, a sociedade clica no play, a sociedade clica no vídeo dela no YouTube. Anitta é famosa. Existe uma diferença muito grande entre sucesso e fama. Anitta é famosa. Por que? Ela é famosa porque ela entendeu que pra ela, essa estratégia de ficar bombando notinhas o tempo inteiro das coisas que ela faz, tatuagem de anos, esse tipo de coisa, estátua de cera no Museu de Madame Tussauds, que é um lugar absolutamente decrépito, quem já foi sabe, está falido. Ah, eu fui convidada pra ser jurada do The Voice mexicano, quando a gente sabe muito bem como funciona esse tipo de convite. Um agrado pra organização. Que sentido. Entenda agrado como você quiser. Entendi isso aqui. Então, ela não faz seu documentário, tu meio que tu entende que, porra, ela é uma profissional muito dedicada ao sonho que ela teve. Independentemente da qualidade que ela possa ou não ter. Isso tu consegue enxergar nela? Não. Após grande repercussão, Anitta está sendo acusada, de acordo com alguns vírgulos como Folha, UOL e G1, de ter fraudado o seu número 1 de Spotify. Mas qual a sua opinião sobre o Red Stadeu e essa possível situação de Anitta?